Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público. São José Almeida. Maria Lopes. Marta Meitinha Oliveira. Eu sou a Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta sexta-feira, dia 16 de junho. Esta semana tivemos a ronda de audições na Comissão Parlamentar de Inquérito a TAP com o Secretário de Estado de Mendes, com o ex-ministro Pedro Santos e o atual Ministro das Finanças, Fernando Medina. Falou-se também de botânica, como disse o Ministro João Galamba no 10 de junho, refirma o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a necessidade de se cortar os ramos mortos para não afetar toda a árvore. Foi uma semana agitada em que houve ainda insultos racistas ao Primeiro-Ministro, António Costa, em peso da régua. São José, começando por ti e pela Comissão de Inquérito a TAP. Na semana passada dizíamos aqui que a audição de Pedro Santos, a da semana passada, foi fácil e que esta semana que era difícil. E o que eu pergunto é, foi difícil? Passou-me o teste, o ex-ministro admitiu alguns erros, mas foi dizendo que se tinha admitido e, portanto, que já tinha pagado um preço por isso. Segue em frente? Passar no teste, eu acho que ele passou. O que mais me surpreendeu até foi a capacidade que ele teve de reconhecer os erros e de assumir aquilo, porque não tem explicação, que é porque raio é que ele se esqueceu que tinha autorizado o pagamento, não é? Como é que uma pessoa toma uma decisão daquelas e depois esquece? E só porque o presidente da Comissão Executiva da TAP falou, disse que tinha documentos, tinha provas. Ele começou a pensar que provas são essas, lembrando que foi à procura e encontrou lá o WhatsApp. Isto parece absurdo, não é? Aliás, ele mesmo diz que a mentira é mais convincente do que a verdade, que é a verdade dos factos que ele relata. E provavelmente muita gente nunca irá acreditar que isto foi assim, não é? Mas a seriedade com que ele e a franqueza com que ele diz isto, ajudam à sua reabilitação. Porque não é muito normal, não é? Um peito falar assim. É, quer dizer, ele no fundo faz figura, todo homem é assim tão distraído, pode ser governante, uma pessoa esquece de uma coisa destas. Pronto. Agora, ele ali também mostrou outras coisas bastante interessantes, características, que é... distribuir responsabilidades por várias pessoas, não é? Alexandre Reis é que tinha que saber que tinha que cumprir lá as regras do estatuto do gestor público e ela é que tinha que saber que tinha que devolver, isso não é trabalho do ministro. Presidente lá da Comissão Executiva da TAP é que tinha que saber como é que o negócio estava a ser feito e se era legal ou não era legal, que não era o ministro que tinha que supervisionar essa negociação. E também tem uma parte muito interessante, que é para mim muito interessante e que é importante para a credibilização dele, mesmo dentro do PS, e para afirmar uma imagem de líder, de homem com capacidade de liderança, é a forma como ele defendeu os seus, não é? A forma como ele se referiu a Hugo Mendes e como ele se referiu a Frederico Pinheiro e, nesse sentido, é positivo. Também foi positivo para ele, em termos de PS, a forma como ele não hostilizou o primeiro-ministro. disse que continuava a ter uma boa redução, tinha sempre sentido solidariedade do primeiro-ministro, até diz que não queria comentar a privatização da TAP, mas elogia à solução encontrada com o atual presidente dos dois órgãos, não é? do Luís Rodrigues. Portanto, eu acho que ele se saiu bem. Agora, até ponto, ou seja, ele não está já reabilitado, mas eu penso que isto pode ser um início de uma reabilitação, de um novo caminho que ele vai fazer e, portanto, reproduzido o que muita gente já disse, quem pensou que Pedro Nuno Santos estava politicamente morto, nós aqui assim por acaso nunca o afirmámos, mas quem pensou isso pode ter-se enganado redondamente. Já tivemos mais perto de pensar do que agora, é verdade. Céu, se estiveste a acompanhar a audição de Fernando Dina e realmente pela minha aplicação já estava a dizer da forma como Pedro Nuno também protegeu o primeiro-ministro, e parece-me que, e hoje também vimos isso com Medina, também o discurso de Medina muito articulado com o Pedro Nuno Santos, ou não? Depois de tudo aquilo que inicialmente se previa. Eu não diria articulado com o Pedro Nuno Santos. A audição está a meio, está mesmo a meio, ou seja, foi feita a primeira ronda e os estudantes estão agora a iniciar a segunda ronda, que têm menos tempo e já não é, já não é pergunta-resposta com o ministro. Eu não diria que a estratégia estava ali ao lado, ou aliada com o Pedro Nuno Santos. Na verdade, quem teve uma estratégia muito aliada um com o outro foi Pedro Nuno Santos e o Pedro Nuno Santos e a de Fernando Dina, neste caso, quase não se cruzam. Ou seja, quando Fernando Dina chegou a ministro das Finanças, a Alexandra Reis já estava na nave, já tinha sido convidada para a nave pelo gabinete do ministro das infraestruturas. Portanto, há aqui poucos pontos de contacto entre os dois nas questões que estão a ser debatidas, tanto que o Fernando Dina foi questionado sobre o convite que fez a Alexandra Reis para ser sua secretária de Estado do Tesouro e sobre as questões que envolveram a demissão da CEO e do Sherman, que já foi este ano. Já Pedro Nuno Santos não era ministro, quem era ministro era João Galamba. Portanto, não há aqui um lado a lado ou até Pedro Nuno Santos contra Medina. Durante a audição, aliás, só houve um partido a questionar se, por acaso, estas confusões na TAP não eram os danos colaterais da guerra à liderança do PS, que foi, na verdade, o Chega. E isso levou a que fosse feito uma pergunta a Fernando Medina sobre como é a sua relação pessoal com Pedro Nuno Santos, pessoal e política, aliás. E a resposta que ele deu foi, na verdade, uma resposta da sua relação profissional, que diz que não tem nada, foi sempre uma relação absolutamente cordial, sempre trabalharam em prol de um interesse comum, muito convergentes e etc. E, portanto, foi isso que ele disse. Não houve aqui, não houve sequer atritos aqui identificados entre os dois. Portanto, eu volto ao princípio da minha resposta. Eu acho que, aliado mesmo, estiveram Pedro Nuno Santos e o seu secretário de Estado, que foi havido na quarta-feira. Aliás, ele foi questionado sobre quando é que ele tinha falado com o seu ex-ministro e ele próprio disse, ontem. Portanto, não se identifica aqui nenhum, nem campo de batalha, nem um passeio pelo parque entre Pedro Nuno Santos e Fernando Medina. Marta, ao fim destas horas todas, eu não sei se a gente somar as horas, quantas horas serão, mas mesmo muitas, de audições. Qual é o balanço que é possível fazer e em que ponto é que estamos? Chegamos ao fim e falta só o faltório. É. Olha, eu por acaso já somei as horas, ainda não tinha incluído, porque somei-as antes de Medina falar, mas, somadas todas as horas de audições, já dava mais de sete dias seguidos a ouvir pessoas falar sobre isto. Meu Deus. É verdade. Em que ponto é que nós estamos? Para o mundo dos mortais, digamos assim, parece que isto acaba agora, mas isto de facto não acaba agora, porque agora vem um relatório que basicamente está dividido em três partes. Vai ter uma parte que é descritiva do que aconteceu até agora, depois tem uma parte de conclusões e uma de recomendações. Esse relatório depois tem que ser aprovado, pode haver propostas de alteração dos partidos também, portanto ainda há aqui uma parte de negociação que pode ser interessante ao nível das conclusões que ficarão ali no relatório expressas e que depois servem também para as recomendações e isso pode ser interessante, nomeadamente que recomendações é que ficam sobre, por exemplo, a gestão interna da TAP, as regras de protocolo da relação entre a gestão política e a gestão dentro da TAP, eu acho que essa parte pode ter algum interesse. Depois, a nível político, o Primeiro-Ministro prometeu-nos que, pronto, fazia uma avaliação no fim sobre consequências políticas a retirar, nós não temos a certeza que haverá alguma consequência política além daquelas que já são conhecidas agora e que algumas delas até ocorreram mesmo antes da Comissão de Inquérito arrancar, porque a Comissão de Inquérito foi aprovada em fevereiro, se não me engano, e antes disso já tinha havido várias demissões, a Alexandre Reis, o Pedro Nuno Santos, o Mendes, já tinham saído nessa altura dos cargos que tinham, das funções que tinham. Mas a parte da dimensão política, de consequências políticas que podem ser retiradas, é uma incógnita neste momento, nós ainda não sabemos exatamente o que é que vai acontecer e depois há uma outra parte que a nível de próximos passos pode ainda vir a trazer novidades que ficaram aqui em aberto. Nós não sabemos, por exemplo, ainda se o Tribunal de Contas vai ou não chegar à conclusão que são atribuídas responsabilidades financeiras à ex-CEO da TAP e ao ex-sherman da TAP. Nós não sabemos se Cristina Urmier Weidner, disse bem, acho eu, se ela de facto avança, porque não há notícia concreta de que o processo de entrada nos tribunais por causa da demissão, se de facto ela entra ou não com o processo e que conclusão é que isso terá. E portanto há aqui ainda muita coisa em aberto, ou seja, o caso da CPI e o caso da indenização abriram aqui uma série de frentes para os próximos tempos e visto que isto envolve tribunais, se calhar, anos, que vão além só da dimensão política e das consequências políticas que nós todos perguntaremos a António Costa o que é que ele fará, não é? E portanto isto ainda tem aqui muito pano para mangas, digamos assim, nos próximos tempos. Deixa-me só dizer uma coisa. Em termos de consequências políticas, nós já escrevemos que não há remodelação agora por causa disto, ou seja, quem admitisse ainda que João Galamba poderia ser demitido no final da divulgação do relatório se alguma coisa muito grave fosse de novo revelado, algo novo de grave fosse revelado, é que haveria remodelação. portanto, com as consequências políticas pode haver ao nível da organização dos gabinetes ministeriais, ao nível das cautelas que se deve ter e não ter, mas não vou haver, quer dizer, de acordo com as informações que tivemos, não... Eu também acho que se não aconteceu naquele momento, também acho que dificilmente... Ah, eu acho que acordamos um dia e temos uma remodelação sem dar por isso. Não, porque... Não, nunca aconteceu. Não, houve lá, oh, Helena... Não, mas uma remodelação, uma remodelação à costa, que é uma coisa pequena, não é? Não, 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 mas não, não, Helena, não, porque se tu leres a notícia, vais perceber, não vale a pena agora aqui estar a repetir os argumentários... Mas sim, mas explica, explica a quem nos está ouvindo. Explica a quem nos está ouvindo. Não, o argumento é o que estava a dizer a Marta, é uma questão de coerência. Se ele segurou o Galamba, até aqui, se construiu toda uma narrativa sobre a atuação do CIS, até aqui, não vai agora desdezer-se a si mesmo e demitir agora ao Galamba, quando ele acha que o CIS agiu bem, quando ele achou que o Ministro não devia demitir-se, quando o Presidente exigiu por causa disto, e portanto não vai agora dar o dito por não dito, o que não quer dizer que não vai haver remodelação, haverá, mas nós até escrevemos o calendário temporal em que isso será possível, mas andando em frente. Sim, mas não será desencadeada agora? Sim, não será agora, não. São três mentes, ou depois do Orçamento de Estado, pouco possível, ou antes de, na altura do Congresso do PS, antes das Europeias, ou mesmo só depois das Europeias, que era o plano inicial, que havia um clássico, mas pronto. Olha, e pegando nesse CIS agiu bem que António Costa defende, tinha aqui outra coisa que eu gostava de perguntar, São José, que é o PSD, o PSD votou a favor da Comissão Parlamentar de Inquérito às Secretas, já se percebeu que isso causou muito mal-estar, Paulo Maltepin tem jogado parlamentar, ex-presidente da Comissão de Fiscalização das Secretas e ex-juiz do TC, deu uma entrevista ao público-renascença, quase a chamar populista a Luís Montenegro, Houve dez deputados que oficiou plena de voto e foram obrigados a votar a favor, mas que depois apresentaram declarações de voto, Paulo Maltepin até faltou, porque não queria votar contra a sua consciência, falta sentir de Estado ao PSD, como dizia o próprio Maltepin. Acho que Paulo Maltepin tem toda a razão, Aliás, o Paulo Maltepin é uma pessoa com função de Estado, já desempenhou funções de Estado com mais relevância que o Luís Montenegro, desempenhou a mesma, líder parlamentar, mas como tu disseste, desempenhou funções de Estado com relevância, e é uma pessoa de bom senso, e é evidente que esta decisão do Luís Montenegro de votar a favor ou de viabilizar a hipótese, é evidente que o PSD não ia deixarmos viabilizar a proposta do Chega e da IEL de uma comissão de inquérito aos serviços secretos é um disparate. Primeiro porque o colo atrás do Chega e da IEL continua a ser o Chega a ter iniciativas e a IEL a ter iniciativas e o Montenegro agradece, diz que sim e põe-se ao lado. Pronto. E depois, porque de facto uma comissão de inquérito aos serviços secretos, eu lembro-me, muita gente tem falado isto, mas mesmo quando houve aquele caso do espião e houve aquelas todas as trapas, já houve, em dois ou três momentos grandes estrapalhadas com o CIS. Grandes estrapalhadas. Casos genuinamente graves. Graves, sim. E nunca ninguém se lembrou de propor uma comissão de inquérito aos serviços secretos. Porque se eles são secretos, secretos são. Quer dizer, há formas... Há formas de fiscalizar o CIS e de atuar em relação ao CIS que estão estipuladas na lei. O que é que nós íamos saber de uma comissão de inquérito que tinha que ser secreta e de que não se pode saber nada? Quer dizer, é um contrassenso. Eu, a sério, eu não consigo perceber porque é que Montenegro não se equilibra e não não se autonomiza em relação ao CIS e é ele. Não percebo. Olha aí, vês, tu vês as sondagens, tu vês as sondagens, não é? A Indor Express hoje traz uma sondagem em que o PS já deu a volta, já está outra vez à frente do PSD. O PSD não sai dos 30% total e assim. Portanto, não sei, não consigo perceber o que é que se passa com o PSD. Ultrapassa-me. Ultrapassa-me. Uma falta de estratégia perceptível para o eleitorado ultrapassa-me. Céu, ias dizer. O PSD tem sempre dito que não está fora de questão fazer a sua própria proposta de comissão de inquéritos aos serviços secretos. Eu vou ser muito sincera, eu espero que eles não caiam nesse erro de proporem uma comissão de inquérito protestativa porque não faz, acho que politicamente não faz qualquer sentido. Mas não sei se ainda não irão cair nesse erro, nessa ânsia de corrida com o Chega e com a Guelho. Entretanto, Marta, houve o 10 de junho em peso da régua, Marcelo Rebelo de Sousa apelou, fez um discurso a apelar à União e usou uma metáfora sobre a poda e a agricultura em que disse que é a altura de cortar os ramos mortos para não afetar a árvore toda. Estava ou não a falar de João Galamba? Olha, isso é um bocado impossível saber o que é que se passa na cabeça do Presidente, mas é que o fez-me lembrar um bocadinho aquelas aquelas cenas que acontecem nos fundos americanos em tribunal em que um dos advogados faz uma alegação e o juiz diz que ele não pode usar essa prova em tribunal, mas já está dito e fez-me um bocadinho lembrar isso que ele disse no outro dia acho que foi no outro dia veio corrigir dizer que a leitura não era aquela não estava a falar nenhum caso específico mas é que na verdade já está dito e portanto fica um bocadinho colado acaba para ficar colado as pessoas não se vão esquecer disso embora eu acho que aquela frase pode ser recuperada várias vezes ao longo do tempo por Marcelo Rebelo de Sousa para vários assuntos para vários assuntos e em relação até àquilo que nós falávamos há pouco do desejo ou não ou da necessidade ou não de haver uma remodelação um bocado mais alargada no governo que dê um refresco ao governo e que permita o governo ter uma força diferente e portanto a frase se calhar vai ser usada para outros assuntos até nomeadamente para a questão quando Marcelo disse que não dissolvia o Parlamento e que ia estar mais atento e que ia estar mais em cima do que o governo está a fazer o governo tem uma maioria absoluta e portanto tem todas as possibilidades para poder fazer reformas estruturais eu sei que eles não gostam desta expressão reformas importantes para o país e portanto tem toda essa pode usar todos esses instrumentos para as fazer e limpar por exemplo a nível de reformas limpar tudo aquilo que são constrangimentos para o país é permitir que a árvore cresça é limpar ramos mortos não é? é um dos exemplos que têm sido mais dados até em relação a isso é a questão das ordens profissionais e que é uma questão que está em curso que é vista como uma lei que causa constrangimentos no mercado de trabalho que impede a árvore de crescer lá está portanto essa frase aplica-se é uma boa frase é uma boa frase mas essa lei já foi alterada não sim sim eu sei está em curso está em curso sim e portanto eu acho que mas pronto acho que não se vai se ele não tinha a intenção apareceu sim nessa ocasião António Costa também foi alvo de cartazes violentos por parte de uma manifestação de professores e foi alvo também de insultos segundo o Expresso houve professores que o chamaram de preto e de monhé e foi por isso que Costa se virou contra os manifestantes e acusando-os de racismo houve partidos de oposição por seu lado a acusar Costa de se vitimizar Marcel disse até que se só se ofende quem se deixa ofender Céu o que te pergunto é mas Costa devia ter ficado calado bom eu vou fazer aqui um ponto breve eu não sei se a maior parte das pessoas teriam o estômago para aguentar tudo aquilo que alguns políticos aguentam seja ou não seja ou não válido aquilo que ouvem e as fotografias que vêem de si próprias nas ruas e nos cartazes como neste caso com o focinho de porco e os lápis espetados nos olhos aliás o primeiro-ministro já uma vez num debate quinzenal tinha desvalorizado essa ideia dos cartazes e até o fez também numa entrevista há pouco tempo a dizer se eu gosto de me ver aí na rua com os lápis ou canetas espetados nos olhos claro que não gosto e portanto eu às vezes há algumas coisas que até mesmo que se ouvem muitas vezes na rua em campanha eu tiro o meu chapéu porque ser político apesar de tudo também é preciso para ser político apesar de tudo também é preciso ter alguma paciência alguma ou grande capacidade de encaixe eu acho que o primeiro-ministro aquela reação que teve foi uma reação se calhar espontânea de alguém que faz umas centenas de metros naquela avenida pressionado por aquele grupo por aquele barulho enfim acho que não te posso dizer se ele fez mal ou fez bem eu acho que foi uma reação uma reação de se calhar já não aguentar mais mas o que eu queria dizer também sobre isso é que o presidente disse que não sobre os tais cartazes que ele não ofendia porque também se viu lá e o que ele dizia era que não ofende quem quer ofende quem pode eu acho que isto também há aqui um recado não é? que é os professores se calhar estão a ofender porque continuam há muito tempo sem ter respostas se deveriam usar este nível de este nível de linguagens e de imagens bom eu acho que não eu acho que há aqui uma clara degradação do discurso político até a FEMPROF que pelos vistos a que pertence o autor dos cartazes mas até a FEMPROF que tem tido que é subejamento crítico do governo até a FEMPROF se demarcou deste estilo de manifestação e deste estilo de protesto enfim não sei até que ponto é que isto não é o início de um outro de facto de um outro estilo de contestação que como cidadã a FEMPROF foi rápida mas o stop parece que teve ali alguma dificuldade é impressionante em reagir a isso do stop nós já esperaríamos quer dizer digo eu pelo que tenho lido de ligações dos seus dirigentes e até mesmo do tipo de discurso que às vezes fazem nas manifestações portanto respondendo à tua pergunta não acho que se calhar o primeiro-ministro fez bem não ficar calado porque os termos que se ouviram ou que se leram que o expresso que o expresso falou acho que não são admissíveis de facto deixa-me só dizer-te uma coisa sobre esta questão que a senhora estava a dizer do novo tipo de linguagens e protestos é evidente que os cartazes são racistas que os cartazes são insolvidosos mas para mim o pior até daqueles cartazes é o apelo à violência que comportam lápis enfiados nos olhos a cegar uma pessoa é um crime é violência e professores que são supostamente serem ou é suposto serem na sociedade referências que formam os cidadãos da manhã eu acho isto gravíssimo gravíssimo estão a ensinar os alunos a furar olhos com lápis quantos alunos porque têm uma má nota não se lembrarão também de fazer um cartaz com o professor com lápis furar olhos não, não é mais do que isso os próprios professores queixam-se dos inúmeros casos de pais e alunos que os que os insultam que os agridem e eles próprios não é? eles próprios eles agora aderiram também não é um bom exemplo que não eu sei que isto é meia dúzia de pessoas mas caramba os cartazes passam na televisão em manifestações onde estão os professores tiveram muita muita visibilidade porque tivemos isto durante dois dias toda a gente a falar disto não é? e as imagens são impactantes envergonharam muito os professores também acredito que sim aliás quem sabe mal disto é os professores sim sim para terminar vamos à nossa ronda de públicos e notórios São José começa tu olha eu quero dar os parabéns à presidente do parlamento europeu que está em Lisboa hoje e que foi ao parlamento português fazer um discurso e debater com os deputados portugueses e dou-lhes parabéns porque ela criticou as políticas anti-imigrações xenófobas e racistas de André Ventura assim como aconselhou Paula Santos líder parlamentar do PCP a ir a Kiev conversar com os ucranianos que é uma forma de começar a estabelecer a paz e que foi o que ela fez que foi ao parlamento da Ucrânia e tenta-lhe o chapéu grande nível ela deve fazer isso aos vários países que tenham partidos comunistas ela deve ir preparada para dizer essa grande nível sim senhor Marta e tu o que é que trazes olha eu também trago uma espécie de parabéns à CPI ai meu Deus parabéns apesar de ainda não ter terminado calma lá isto do relatório ainda pode trazer surpresas mas pelo seguinte porque a CPI embora nós já sabemos agora muita coisa permite é um instrumento as comissões de inquérito permitem uma manancial de informação enorme os deputados que passam por ali ficam com uma preparação enorme sobre aquele assunto e um dos eu acho que um dos bons exemplos que é um bom exemplo do parlamento e acho que um dos melhores exemplos que ilustra isto é uma coisa que Fernandina disse hoje que o Ministério das Finanças enviou para a CPI mais de mil documentos e isto dá para perceber a dimensão do trabalho que os deputados têm a informação a que eles têm acesso e as horas que eles passam a queimar pestanas a ler coisas para poder fazer as perguntas e portanto para mim já tomo parabéns céu diz-me também trazes parabéns não não uma estraga comissão parlamentar de inquérito sobre o secretário do tesouro que deve ter um problema com telefones ou telemóveis na verdade porque houve um momento de irritação naquelas sete ou oito horas em que ele esteve na comissão parlamentar de inquérito porque lhe perguntaram como disse há bocado lhe perguntaram qual é a comissão a última vez que ele tinha falado com o Pedro Mano Santos e ele disse naturalmente ontem e a dada altura ele parecia estar a ler qualquer coisa quando estava a fazer uma pergunta parecia estar a ler qualquer coisa no telemóvel e houve alguém que perguntou se ele estava a trocar mensagens com o Pedro Mano Santos e ele disse mas porquê agora estou impedido de falar com o Pedro Mano Santos onde é que isso está escrito onde é que isso é regra e houve alguém houve uma voz que eu confesso que não consegui identificar de onde que disse está enquanto estiver aqui nesta comissão de inquérito está proibido de falar com o Pedro Mano Santos não é bem assim as comissões de inquérito têm poderes para judiciais mas ainda não estão propriamente capacitadas para proibir que as pessoas falem entre si isso é a proibição de contactos faz isso é uma decisão de um juiz no âmbito do processo judicial enfim o criminal essa é a primeira interação do Menos com o Tufon a segunda é de uma história que ele contou porque já falámos aqui toda a gente perdeu a memória e continuamos sem conseguir perceber como é que dois governantes e uma chefe de gabinete de um governante se esquecem todos ao mesmo tempo ou se esqueceram todos ao mesmo tempo que de facto tinha sido dada autorização para uma para uma imunização a uma administradora ainda que Pedro Santos tenha dito aqui que a TAP era 1% do trabalho que ele tinha no Ministério que a Alexandra Reis era 0,1% daquilo do trabalho que se tinha com a TAP dizia eu que o Mendes foi convidado a explicar porque é que não tinha a troca de mensagens que Pedro Santos também encontrou na sua arqueologia no seu telefone então assistimos a mais um momento caricato que foi o ex-secretário de Estado explicar como é que deu cabo de um telefone numa apresentação em Sines no Porto de Sines etc tudo para dizer que se levantou toda a cadeira e a cadeira fechou-se e lá foi o telefone com um problema qualquer no ecrã etc mas enfim para dizer que todo este processo da TAP de facto os telemóveis têm sido instrumentos fundamentais e infelizmente nem sempre a ajudar os protagonistas não era isto ainda não tinha aquela função que permite que desapareça a mensagem em 20 segundos essas se calhar preferiam que houvesse eu acho que essas a PJ deve conseguir apanhá-las na mesma não parece que aquilo seja completamente destrutível como no James Bond exato bom ficamos por aqui obrigada por nos ter acompanhado até para a semana o público fica no ouvido que isso e aí Obrigado.